Na região da Cova da Beira foi detetada a bactéria que pode matar árvores de fruto e não só. Numa zona com forte aptidão frutícola, o caso ainda não é alarmante, mas merece alguma preocupação. O foco da doença foi detetado numa amendoeira no Conselho de Fundão e as autoridades estão ainda a tentar perceber a extensão da contaminação. Chama-se chilela fastidiosa e é uma praga que pode atacar várias espécies de vegetais nomeadamente árvores de fruto com caroço. Na beira interior, o foco da doença foi detetado numa amendoeira e fez soar o alarme devido à sua capacidade de dispersão. A sua forma de dispersão é através de insetos vetores que picam uma planta infectada e depois durante o seu ciclo de desenvolvimento que se alimentam dos tecidos, portanto são picadores, sugadores, ao picar e outras plantas vão introduzir essa bactéria em plantas sãs. Bactéria que pode destruir um pomar inteiro, mas não só. Desde ornamentais, desde fruteiras pronóides, desde pomóides, portanto temos até inclusive a vinha, portanto temos aqui um conjunto de hospedeiros muito diversificado. Numa zona de forte implantação e aptidão frutícola, a situação é preocupante. Evitar a propagação é para já a medida prioritária porque o risco é imenso. Fazemos agora, a posteriori, um conjunto de análises ao STIF precisamente para conseguirmos verificar e quantificar se o risco está controlado, se o problema está controlado ou se houve já alguma dispersão, que naturalmente acontece, mas esse é um trabalho que nós fazemos já. Agora o risco, estamos a falar de vegetais, estamos a falar de insetos que voam, que transportam estes problemas, portanto o risco, não digo que está ao virar da esquina, mas realmente é o risco inerente à atividade. A primeira medida cautelar efetuada pela equipa de inspeção fitossanitária foi a destruição do lote infectado e aguardam-se resultados das análises à zona de mercada onde a batéria foi detectada. A situação aparentemente está circunscrita e controlada, no entanto é preciso reforçar a vigilância, por isso fica o apelo aos operadores económicos para que tenham cuidado na aquisição de material vegetativo. Onde tem que ter segurança de que onde vão comprar é de um operador económico que está registado e que realmente aquelas plantas vêm com passaporte fitossanitário, sejam elas de origem portuguesa, sejam elas de outro país, da comunidade, onde as regras são iguais para todos os países. Portanto, tudo isto também decorre muito do cuidado que cada operador que vai instalar um pomar novo tem que ter na sua exploração, bem como se vê sintomas que de alguma forma são suspeitos, devem comunicar os serviços da Direção Regional. Na Bar Interior é a primeira vez que é detectada esta doença e na região centro há já vários casos. Por isso, a chilela fastidiosa é uma praga de quarentena que faz parte da lista de alertas da União Europeia devido à sua capacidade de dispersão.